A gente reage bastante coisas que não é rap, mas também é relacionado a geek, tá ligado? Animes, só que não é rap. Então é bom diferenciar também pra esse lado, assim, mais da vida real, mais de memes, de coisas que é engraçado. Então, galera, é isso. Hoje vamos reagir 15 Hulks da vida real que andam pela terra. Na verdade, a gente tava no carro na casa do TK. Era, né? É. E aí o YouTube recomendou. Eu falei, mano, que brisa é essa aí? Aí eu falei, vou reagir a essa parada quando chegar em casa. Eu falei, a gente vai ter que reagir. Aí eu peguei o link e enviei pra Luana, que a gente salva tudo lá no WhatsApp dela. E agora eu lembrei de assistir aqui com vocês em live, mano. É tipo aqueles bodybuilder, talvez. Tá ligado? Os caras gigantescos, bodybuilder. Eu imagino que seja isso. Sei lá. Então, vamos conferir aqui, vamos dar o play e ver o que nos aguarda nesse vídeo. Bora. Fala, galera. Se você sempre admirou a força e o poder do famoso super-herói da Marvel, então você com certeza deveria ver todos os caras da nossa seleção hoje. Vamos lá. Deixa ela abaixar um pouco, assim. Será que só tem uma? Essa é Bacar Nabieva, ou Miss Bumbum de Aço, como a chamam os internautas. Bumbum de Aço? E foi criada na Ucrânia. Quando ela era mais nova, a moça era extremamente magra, o que fez dela o alvo de zoeiras de seus colegas de classe. Então, Bacar decidiu ganhar um pouquinho de massa muscular. E veja só onde ela chegou. No começo, a fonte de inspiração de Bacar eram as pernas fortes e as nádegas volumosas das brasileiras. Mas já podemos dizer sem medo que ela as deixou pra trás faz tempo. Hoje em dia, a moça se dedica ativamente à sua carreira de treinadora e à produção de suplementos esportivos. Ela se ama a menina humana, meio extraterrestre. Você gostaria de ter uma treinadora assim na academia? Eita! Tá, poxa! Tudo bom? Yuan Nihong. Não é só uma simples garota chinesa com um rostinho bonito. Você ficará surpreso, mas apesar desta forma física, a Yuan não é uma atleta profissional. Ela é doutora em ciências médicas e até leciona em uma universidade em Pequim. Não sabemos como os pacientes reagem a uma médica assim. Mas no Instagram, a combinação em comum de um corpo forte e um rosto fofo faz muito sucesso. Isso permite que a Yuan trabalhe bastante como modelo nos mais variados concursos de cosplay. Apesar de muitas pessoas criticarem Yuan por falta de feminilidade, ela adora usar vestidos e saias curtas. O esforço da garota levantando pesos já até fez com que ela ganhasse o segundo lugar em uma competição de fisiculturismo na China. Caramba, doido. Monstrona! Ó, pronto. Bom, dos 15 Hulk, os dois foram mulher. Os primeiros dois foram mulher. Ainda falta 13 Hulks. Se continuar assim, tá ótimo. Wang Shusun. Não. É um verdadeiro famoso Schwarzenegger asiático que tem uma aparência tão incrível que não poderíamos deixá-lo de fora da nossa lista de Hulks da vida real. O renomado fisiculturista coreano se tornou popular por seu encargo de tamanho e talento artístico. O cara costuma se apresentar e vencer em várias competições de fisiculturismo e é considerado um dos fisiculturistas mais belos da atualidade. Sua figura em forma de V é muito apreciada pelos fãs do esporte. Na internet, ele atraiu a atenção com uma combinação de músculos desenvolvidos em um rosto meio infantil. No entanto, Wang Shusun evita abordar o tema dos anabolizantes, considerando que admitir o seu uso significaria perder sua reputação e sua renda. Ele prefere simplesmente se autodenominar um atleta nato. Depois desse vídeo, eu vou voltar a fazer academia. Esse cara não tem uma cãibra no mês. Não tem uma. Nem na semana. Não tem uma gordura no corpo. É 100% músculo e osso. Pele, músculo e osso. Não tem uma grama de gordura. Que brisa, mano. Que brisa, mano. Caraca. Não tem uma grama de 170 quilos. Ao olhar suas fotos, surge involuntariamente a pergunta. O que será que é feita a espinha dela? Coluna dela. Sei lá, velho. É de outro mundo, então. Martin Ford, da Grã-Bretanha, é outro Hulk que pode ser encontrado na vida real. O cara de 2 metros e 7 centímetros de altura e quase 150 quilos, nem sempre foi um gigante. Quando era mais novo, ele frequentemente era zoado por ser muito magro. Anteriormente, Martin jogava cricket profissionalmente, mas se lesionou e entrou em depressão. Para sair dessa situação, o cara então, com 70 quilos, estabeleceu uma meta para si mesmo, de entrar em forma. Quando conseguiu ganhar os primeiros 5, 6 quilos, ele decidiu não parar por aí e continuar a ganhar massa muscular. Este foi o início da transformação do Martin, de um cara magro e esguio para um gigante enorme. Além de ser o tamanho impressionante, Martin também é bastante forte. Ele consegue, por exemplo, fazer um levantamento terra com 350 quilos e um leg press com 750 quilos. Mano, 750 quilos na perna. Mano, com 20 quilos eu já estou morrendo, velho. Mas o verdadeiro gigante, por natureza, é o Sheik Sanon. Desde pequeno, este cara gostava de esportes. Corrida, ginástica, basquete. Mas os colegas também zoavam ele. Por causa do seu tamanho muito grande, lhe deram o apelido de Bibi. Mas esses caras tiveram que calar a boca, porque o Sheik decidiu fazer o levantamento de peso e se saiu muito bem. Os seus ombros largos carregam muitos recordes, incluindo, por exemplo, o levantamento de uma tora de 229 quilos acima de sua cabeça. Depois de seu sucesso no treinamento de força, seu apelido mudou para Bibi de Aço. Nossa, velho. O que é Bibi, cara? Hallie Trevino é uma fisiculturista profissional e vencedora do Campeonato Mundial da Dinamarca. Ela cresceu no campo em uma fazenda local. Com apenas três anos, Hallie se interessou pela ginástica e depois por outros esportes, como a dança, a natação, o atletismo, o arremesso de peso, as artes marciais, a equitação, o balé e a yoga. Mas o fisiculturismo acabou sendo uma verdadeira vocação. A garota Hulk estabeleceu muitos recordes e ocupa o segundo lugar no ranking do Miss Olímpia, um exemplo de que o ar puro do campo e os produtos agrícolas realmente fazem bem. Um soco dessa mulher no Júlio, e você pode se tornar excepcional entre os excepcionais. Isso é algo que nosso mini Hulk, ministro, pode ensinar. Mesmo que outros atletas tenham quase o dobro de sua altura, em termos de proporção de massa muscular e também de entusiasmo, ele definitivamente não deixa nada a desejar. Lee tem 26 anos e apenas um metro de altura. Ele começou a treinar há um ano e agora vai à academia seis vezes por semana. Viciado em construir músculos, Lee está prestes a participar da sua primeira competição de fisiculturismo. E como você pode ver, os preparativos estão a todo vapor. Aqui temos outra mulher Hulk, Yarishna Ayala, de Porto Rico. Antigamente, ela e sua irmã gêmea praticavam salsa profissionalmente. Depois de aparecer em vários programas de TV importantes, ela decidiu ganhar novas formas e conquistar o mundo do biquíni fitness. Agora, Yarishna é mais conhecida como uma estrela do Instagram. Seus treinos e sua boa forma atual são acompanhados por 2,5 milhões de pessoas. Você gostaria de ter as costas tão bombadas e peitos fortes assim? Caramba, surreal. Então, você pode perguntar como deixá-los bombados para... Sim, para esta garota. Renée Campbell leva o fisiculturismo muito a sério. Aos 36 anos, ela é a fisiculturista mais pesada do mundo. A Renée pode facilmente fazer um supino com 150 quilos. Ela começou a treinar em 2008 e sendo uma menina baixinha, ganhou sua forma atual em quatro anos. Atualmente, Renée consome 4.200 calorias por dia e sua meta é chegar ao peso de 130 quilos. A próxima na fila é mais uma das mulheres mais fortes do planeta, a Olga Liajou. Do planeta, velho. A garota nasceu na Ucrânia e pratica esportes desde a infância. Existem muitos recordes sobre suas costas poderosas, mas ela ganhou fama mundial em 2017, quando ganhou o torneio de mulher mais forte do mundo na categoria profissional. A ucraniana sagrou-se campeã absoluta ao levantar uma barra de 208 quilos. Na verdade, andar pela academia com 220 quilos nos ombros é uma rotina para ela. Sim, seus indicadores de força estão nas páginas do livro dos recordes, o Guinness. E ela também sabe fazer isso aqui. Nossa, ela é mó bonita, né? Eita, ela vai quebrar. Caraca! Músculos enormes, cabeça calva e barba densa. É mais ou menos assim que podemos descrever o... O Lord! Com 1,84 centímetros de altura, esse cara pesa cerca de 140 quilos. É muito provável que esta seja a maior pessoa da Dinamarca. Algum tempo atrás, ele se tornou o protagonista de memes na internet. Nos quais, esse cara incrível foi retratado como um monstro impiedoso. Mas você não precisa fugir se acidentalmente esbarrar com ele. Gente, é muito doida essa bola autônoma que tem aqui no braço, velho. Apesar do tamanho de hook e da aparência agressiva. Meme! Por que ele virou meme aí, ó? Soren é uma pessoa incrivelmente gentil e simpática. Ah, dá pra ver. Pela cara do... Gente boa. Irene Anderson nasceu na Dinamarca e pratica dança e judô desde a infância. Porém, ao entrar na academia aos 15 anos, ela ficou apaixonada pelo fisiculturismo desde o primeiro treino. Depois de resolver que queria ser a Miss Olímpia, ela se concentrou completamente em sua transformação. Sua estreia profissional aconteceu aos 37 anos. Mas a idade não foi um obstáculo para uma mulher tão forte. Embora ela tenha feito uma pausa na carreira, Irene considera seu dever ajudar os atletas novatos. É por isso que ela compartilha periódicamente gravações de seus treinamentos. Olha as veias, velho. Tá já pra sair. Lembra do desenho do marinheiro Popeye? É. Eles poderiam tê-lo baseado nesse cara aqui, Jeff Dave. É um dos lutadores de braço mais brilhantes de todos os tempos. O diâmetro do seu antebraço é de quase 50 centímetros. Os médicos não conseguiram descobrir por que seus antebraços são tão grandes. Mas Jeff aproveitou sua peculiaridade para competir. Ele é conhecido pelos vizinhos pelo apelido de punho de aço. Se não há um alicate ou martelo por perto, eles chamam esse cara e ele martela pregos com as próprias mãos. Oitanto, o mais importante para Jeff não é a competição e a popularidade que ele conquistou, mas a oportunidade de viajar com sua esposa e ser o orgulho de sua família. Ainda tem coragem de competir com ele. Será que vai precisar de orgulho aí? No último lugar, todos. Nossa, mano, a barrageia para se manter lá. Eita! Quebrou a vida! Ah, não. Desempregado, ele não fica mais. Ele pode trabalhar de ficar levantando o carro em vez de comprar aquela máquina grande. Oh, oh! Caramba! Caraca! Nossa, que foda, cara! Eu vou para a academia amanhã. Quero ficar monstro. Virar o Hulk. Virar o Hulk magrela. Meu Deus do céu. Entrar para o recordes de Hulk magrela. O Hulk mais magra. Mano, uma doideira, velho. É a face da terra. Curti pra caramba. Ó, a gente pode trazer mais react de alguns vídeos criativos assim desse canal aí. É, refúgio mental. É isso aqui, ó. Brain Time. Brain Time. Link na descrição para quem quiser. E conferir lá os vídeos desse canal que eu achei muito foda. E vai ter mais aqui, hein? Inclusive, recomenda aí. Você que conhece, que deu uma pesquisada lá, comenta uns vídeos criativos aí para a gente trazer react diferenciado.